Reta final de campeonato brasileiro. Vamos às escalações, começando pelo Atlético Mineiro, Flávio Júnior. O Atlético escalado com o goleiro, camisa número 1, Veloso. 2, Bruno. 3, Galvão. 4, Cláudio Caçapa. E camisa número 6, Romildo. 5, Valdir. 8, Galo. 10, Belete. E 11, Robert. Na frente, 9, Marques. E 7, Guilherme. O técnico é Humberto Ramos. Agora para vocês, a escalação do Cruzeiro com o Bruno Voloz. André é o goleiro. Gustavo, 2. Marcelo de Gia, 3. Espínola, 4. Donizete, Amorim, número 6. Donizete, Oliveira, 5. Ricardinho, 8. Paulo Isidoro, 9. Valdo, camisa 10. Alex Alves, 11. Miller, número 7. O técnico, Levir Coupe. O juiz da partida é Márcio Rezende de Freitas, da FIFA, da Federação Mineira. Aí está o Márcio, seus auxiliares, Helbert Costa e Marco Antônio. Márcio conferiu os últimos detalhes. Vai autorizar o início do primeiro tempo. Saída do Cruzeiro. Grande clássico regional aqui no Mineirão. Começam as emoções do primeiro tempo. Bola rolando. São as quartas de final do Brasileirão 99. Uma série melhor de três jogos. Gustavo levanta a cabeça. O Atlético começa marcando no seu próprio campo. É, eu acho que até porque, como disse o próprio Humberto, podendo ter... Vai, Luiz. Alex Alves. Bola dividida no meio, Júnior. Como podemos ter três partidas? Essa primeira partida, eu acredito que as equipes não vão arriscar tanto. A não ser que dê condições para isso, né? E eu acho que a postura já do Atlético, de ficar na marcação no seu próprio campo, já demonstra essa preocupação. O Atlético sai em velocidade pela esquerda com o Ronildo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui no Mineirão. Transmissões especiais. Hoje vamos a quatro horas no ar com todos os detalhes da rodada. Galo errou o passe e deu um presente para o Miller. Alex tocou para o Paulo Zidoro. Este é Miller. Alex Alves, a bola não chega nele. No bate-rebate fica com o Miller. Sai jogando o Claudio Caçapa. Robert. Bruno teve ótima atuação na lateral direita. Ele conseguiu um bom enfiado. A Belete chutando. André fez a primeira defesa do jogo. Você acha que o Alex pode chegar aos 29 gols do Edmundo Júnior? Olha, Luiz, é difícil, mas não é impossível. Até porque a fase do Alex é excelente, né? Até a semana passada, quer dizer, ele tinha 18. Fez mais quatro somente no outro jogo, quer dizer. E a fase dele ajuda, né? Além da responsabilidade de ter que marcar os gols do Cruzeiro, o Alex hoje joga com outro tipo de responsabilidade. Está pendurado com quatro cartões amarelos. Todas as notícias do Cruzeiro com Bruno Voloschi. Flávio Júnior acompanhando para a gente hoje as novidades. O clima no Atlético Mineiro. Está o cruzamento do Gustavo. Paulo Isidoro de cabeça. Veloso defendeu. Alex, irou, bateu. Já não vale o lance. O impedimento já tinha sido marcado. O Marco Antônio Martins já tinha assinalado o impedimento do ataque do Cruzeiro. Grande defesa do Veloso na cabeçada do Paulo Isidoro. No reflexo, né? Até porque foi muito perto. Valdir fez o corte. Bruno. Tonizete marca a distância. E a falta do Tonizete a Mourinho. Robert tocou no meio. Faldo ficou indeciso. O Ronildo esperto fez a roubada. Marcelo de diante. Não por baixo. Faldo puxa o contra-ataque do Cruzeiro. Miller e Paulo Isidoro pedem na esquerda. Gustavo levantou a cabeça. Tocou para o Alex Alves. Na grande área, Alex. O cruzamento seria perigoso. Miller estava totalmente livre. Duas torcidas apreensivas aqui no Mineirão. O Mineirão bastante cheio. Faldo ganha. Girou para o lado errado. A bola volta a ser disponível. Brasileirão, 99, quartas de final. Uma série melhor de três. Marques. Cavou e ganhou o escanteio. Era a melhor opção que ele tinha. Bem aberto na ponta esquerda. Impressionante a preocupação do Levy. De novo pedindo para ficar de ouro no Galvão. Escanteio para o Atlético Mineiro aos 10 do primeiro tempo. O Grança na direção do Galo. Ele subiu a bola. Passou por ele. Insiste o Atlético. O Galvão. Boa defesa do Atlético. Colberti botando velocidade pela esquerda. Faz o cruzamento para o Guilherme. Abra o palco. O outro mundo. Desce o que eu deixo, né? O Marcelo deixou para o Alguerra. Por isso que o Guilherme não aproveitou. A bola está bem cruzada. E essa contusão do Gelson a que você se referiu, Luiz, ela preocupa bastante o técnico Humberto Ramos, porque hoje os dois zagueiros do Galo que estão em campo, Galvão e Caçapa, estão pendurados com quatro cartões amarelos. Marques saiu da esquerda, veio para a direita. Bruno. Guilherme pede o cruzamento. A bola chega no segundo pau. Robert fechou na frente do Gustavo. Zero Atlético, zero Cruzeiro. Maldir, ótima bola. Galo tem muito espaço pela esquerda. Ele capricha no cruzamento. Guilherme de cabeça. Gol! É do Atlético Mineiro. Guilherme de cabeça. No cruzamento do Galo, Guilherme faz o décimo segundo gol de cabeça do Atlético no campeonato. O time que mais gols de cabeça marcou. Guilherme, décimo sétimo gol dele. Para o Atlético Mineiro, zero para o Cruzeiro. Júnior. Agora está explicado porque o Levi estava preocupado com a bola aérea na zaga, né? Não pulou ninguém. O Guilherme pulou sozinho. O Atlético armou uma boa jogada, que sobrou para o Galo sozinho para fazer o cruzamento. E o Guilherme, sem marcação nenhuma, não teve trabalho. Só tirou o André da jogada. Flávio Júnior. Muita comemoração dos jogadores da reserva do Atlético, que foram todos abraçar o Guilherme. E apenas o técnico Humberto Ramos, que isolado comemorou o gol sozinho. É o décimo sétimo gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro. O número 40 do Atlético, que tem o terceiro melhor ataque do Campeonato. O Bruno Volosha, a reação no banco do Cruzeiro. Assim que o time levou o gol, o zagueiro Marcelo, uns 40, 50 segundos depois, olhou para o técnico Levi Kupin. O Guilherme disse o seguinte, ele tem que se comunicar, fazendo gestos com a boca, fazendo gestos com a boca, dizendo que tem que se comunicar para o Marcelo. 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. O que é que acontece, Bruno? É que o jogador brasileiro, ele marca mais a bola do que o adversário. E isso causa provalho isso. Vem o Paulo Isidoro com a bola dominada. Foi desarmado pelo Claudio Caçapa. Isso é um problema dos jogadores de defesa do Brasil. Não só no Cruzeiro, no Atlético, na seleção brasileira, em qualquer lugar. Porque os jogadores marcam a bola. Onde você tem que marcar o homem, né? Para justamente evitar que ele possa subir sozinho, como foi o caso do Guilherme agora. 14 no primeiro tempo. Guilherme fez de cabeça o gol do jogo. Quartas de final do Brasileirão, 99. Está jogando com personalidade e com experiência, Valdir. O Atlético agora vai ter mais espaço para jogar nos contra-ataques, explorando a velocidade do Marques. É, isso é uma coisa que já se esperava, né? Toda vez que o Atlético consegue uma vantagem, a equipe se coloca dessa forma. Até porque vem de encontro as características dos jogadores que tem de ataque. Uma coisa diferente é o seguinte. O Atlético cadencia o jogo no meio com o Galo, com o Valdir, que são jogadores experientes. Enquanto o Cruzeiro, quando tem a bola, procura jogar em velocidade com o Ricardinho e com o Paulo Isidoro. E muitas vezes, quando o Atlético está atacando, que o Cruzeiro tem essa bola, eles imprimem essa velocidade e colocam em dificuldade o meio campo do Atlético. Só que essa marcação do Atlético, ela começa a ser bem feita, porque eles estão bem distribuídos dentro do seu próprio campo. Robert, chamando o Marques no mano a mano com o Marcelo Djan. Marcelo, por baixo. E agora a instrução do técnico Humberto Ramos, pedindo para que o meio de campo do Atlético gire mais a bola. O Cruzeiro, nesse campeonato brasileiro, levou cinco gols de cabeça com este do Guilherme. Saiu o cruzamento. Bola não chega no Guilherme. A sobra é do Galo, bateu. Está confusa a defesa do Cruzeiro. Cláudio Caçapa. Robert. Cláudio Caçapa. É bonito o ataque do Atlético. Saiu o chute, André. Guilherme reclama que ele estava sozinho. E o Ronildo que chutou ficou sentindo. Ficou no ataque o Ronildo Miller no mano a mano. Bom toque no meio. Paulo Isidoro para fora. Tiro de meta para Veloso. Você está revendo a conclusão do Paulo Isidoro. O Cruzeiro que não perde no campeonato brasileiro. Há seis jogos. A última derrota. 3 a 1 para o Guarani aqui no Mineirão. Em 13 de outubro. Há mais de um mês. O aproveitamento é impressionante no ataque do Cruzeiro. Nas 21 partidas o clube só não marcou gol em um jogo. 0 a 0 com o Juventude e Caxias do Sul. São 19 partidas seguidas e o Cruzeiro faz pelo menos um gol. Bons motivos para o torcedor do Cruzeiro ainda acreditá-los. Mas o gol do Guilherme foi um bom motivo para o torcedor do Atlético fazer aquela festa que você viu há pouco. Atlético 1, Cruzeiro 0. Donizete Oliveira tocando com Donizete Amorim. Improvisado na lateral esquerda. Já jogou na lateral direita aqui no Cruzeiro e também no Vitória da Bahia. Passamento longo para o Miller. Tiro de meta para Veloso. Ricardinho. Miller. Donizete Amorim. Trabalha melhor na perna direita. Faz o cruzamento. Paulo Isidoro. Passou perto. Gol! Gol! É do Cruzeiro! Paulo Isidoro! Cabeceando praticamente de costas. A bola parecia que ia sair. Morreu dentro do gol do Veloso. Paulo Isidoro! Empato o Cruzeiro. Um para o Atlético. Um para o Cruzeiro. Quartas de final do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro jogando por três resultados iguais. Fez melhor campanha na primeira fase. Um para o Atlético. Um para o Cruzeiro. Saiu o cruzamento do Gustavo Alex de cabeça. Veloso fez a defesa. Para você curtir de novo a cabeçada de Alex Alves. Acho que os gols assustaram um pouco as duas equipes. Depois do empate do Cruzeiro, você viu que até o Cruzeiro deu uma acalmada no jogo também. Cruzeiro, quando tem a bola que o Atlético defende no seu campo, tem uma certa dificuldade. Cruzeiro vai melhor quando rouba a bola aqui na defesa e sai com velocidade. São 29 títulos estaduais. O último ganho em 1998. Duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e uma Taça Brasil. Mas nunca o time do Cruzeiro conseguiu ser campeão brasileiro. Já foi vice algumas vezes. No passado, o Cruzeiro acabou o ano como vice-brasileiro e vice da Copa Mercosul. Bonita jogada do Ricardinho. Valdir fazendo corte. Pelete, a torcida gostou. Galo faz a distribuição na esquerda para Ronildo. Brasileirão 99, transmissões especiais. Quatro horas no ar com todo o clima dessas quartas de final. Ricardinho chegou forte ali no belete. Este é Marques. Guilherme, Marques. Guilherme, boa tabela. Guilherme, limpou o lance. Ele insiste, cai. Sente mais uma vez o tornozelo. Falta marcada. É muito perigosa. Luiz Carlos Félix. Ele deu um toco ali no tornozelo do Guilherme. Na hora que ele ia concluir, ele deu um tocozinho de leve. Não foi lance para cartão amarelo. Falta muito bem marcada. Diga-se de passagem, o Márcio está muito bem no jogo. O jogo também está ajudando. Poucas faltas. Os jogadores estão jogando bola. Isso é importante. Estão querendo o jogo. E o Márcio está muito bem. Próxima jogada. Não dando margem para a reclamação. E um fato que eu já observei até agora é a lei da vantagem. Está aplicando muito bem a lei da vantagem nesse clássico entre o Cruzeiro e o Atlético. E todos os nove jogadores do Cruzeiro na área, com exceção do Alex Alves, que agora vai voltando também para a marcação. O Atlético nesse campeonato fez três gols de falta. Dali fica bom para o Robert. Isso aí que eu ia dizer. A posição ali é boa para um canhoto. Voltaram todos agora. Guilherme, Robert e Galo. O Atlético tem jogada e ensaiada. Robert bateu por baixo. Sai jogando o Cruzeiro. Trinta minutos no primeiro tempo. Um a um. Robert. Galo. Valdir. Miller na marcação. O Nildo. Sai o cruzamento. Marques. Olha o gol. Belete perdeu. Pênalti. Pênalti a favor do Atlético. Vamos ver por esse ângulo agora. Já fez um de cabeça hoje, Guilherme. Guilherme contra André. Um para o Atlético, um para o Cruzeiro. Autoriza Márcio Rezende de Freitas. Parte para a bola. Guilherme bateu o pênalti. Gol. É do Atlético. Guilherme. De pênalti o Atlético faz o segundo. Boa cobrança no canto. André foi certo na bola e quase pegou. Júnior. Bateu bem o pênalti. Mas volta a falar, Luiz, a respeito. Quer dizer, o Poo ainda tentou, vamos dizer assim. Ele arriscou, né? Empurrando o jogador do Atlético na hora, do Belete, na hora da finalização. Mas ele estava mal colocado e marcando a bola novamente. Fernando empatou para o Vitória. Vitória, 2. Vasco da Gama também, 2. Você já confirmou esse resultado. Aqui no Mineirão temos 34 no primeiro tempo. O Atlético vai vencendo o Cruzeiro. Robert na entrada da área. Ameaçou o chute. Tentou o drible. Robert acabou desarmado. Marques divide. Robert é bom o ataque do Atlético. A bola escapuliu. Robert recuperou. O cruzamento para o Guilherme que caiu. Falta agora do Guilherme. Bem marcada, Luiz Carlos. Bem marcada. Ele empurrou o jogador do Cruzeiro. E o macho bem colocado assinalou a fome. Foi o 18º gol do Guilherme no Campeonato Brasileiro. O de número 41 do ataque atleticano. E enquanto os jogadores comemoravam o gol com o atacante Guilherme, Humberto Ramos chamou o lateral da direita, Bruno, e pediu para que o Atlético volte a tocar a bola nesses minutos finais do primeiro tempo. Bruno Voloschi e a reação no banco do Cruzeiro. Apenas o lateral, o Donizete, olhou para o técnico Levi Kupi. Depois o Guilherme fez o gol e o Levi disse o seguinte para ele. Agora não dá para ajeitar. Segura. Passamos agora dos 35 do primeiro tempo. É, porque ele jogando como lateral improvisado, Luiz, o sentido de marcação é diferente de outra posição. Até porque nas bolas cruzadas o posicionamento dele tem que ser, como eu falei, justamente em cima do homem. Não pode ser a marcação na bola, né? Porque acontece como aconteceu os dois gols, né? Quer dizer, o primeiro gol e a jogada que originou o pênalti que o Guilherme fez. O terceiro do Vitória foi do artilheiro Tuta. Três para o Vitória, dois para o Vasco. Batendo o faldo. Bola na barreira, bola no alto. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. E a falta a favor do Atlético Mineiro. Miller. Aqui no Mineirão, dois a um Atlético. Paulo Zidoro fez o gol do Cruzeiro. Dribuiu dois, caiu. Segue o lance. Robert. Galo. Débora Ronildo. Pelete Guilherme Marcou os dois O Atlético foi desarmado na bola E agora há pouco o Leber comentou o seguinte Com o goleiro reserva Maisena A jogada hoje está começando com o Robert E não com o Marques E a gente não reparou isso até agora E insistentemente Humberto Ramos chega à linha lateral E pede para os jogadores terem calma Tocar a bola Que resta pelo menos 5 minutos E para o Atlético administrar este resultado no primeiro tempo Escanteio para o Cruzeiro O Alex Alves está com a camisa rasgada A manga direita do Alex Alves está rasgada Quarto escanteio a favor do Cruzeiro Aí o detalhe, você viu no detalhe A camisa do Alex Alves Valdo Ajeita para bater Ricardinho Sai o cruzamento no segundo pau Os jogadores pedem um pênalti O Espínola ficou pedindo um pênalti A bola é do Atlético Não Luiz, foi marcado Vamos ver o lance Ela pegou no braço, sim Sim, mas antes Antes O auxiliar Marco Antônio Já tinha marcado o impedimento do ataque do Cruzeiro Quartas de final do Brasileirão Em jogos melhor de 3 Numa série, melhor de 3 Melhor de 3 jogos E o árbitro reserva Já veio conversar aqui com o Levir E disse o seguinte para ele O seu atleta número 11 Não pode ficar em campo dessa maneira Por favor, providencie uma nova camisa para ele Agora A Ponte Preta faz o segundo Zero São Paulo Dois ponte No Morumbi, Júnior É, a Ponte É aquele time muito certinho Onde os setores muito equilibrados O Marco Aurélio conseguiu fazer essa equipe Uma equipe de um ótimo aproveitamento E está demonstrando isso Demonstrou na primeira fase E agora novamente Donizete para Donizete Esse é o Donizete Oliveira Alex Alves com a camisa rasgada Valdo Tentou a tabela com o Ricardinho O juiz estava perto E deu a falta a favor do Cruzeiro Falta perigosa Falta do Valdir no Ricardinho Exatamente Falta do Valdir no Ricardinho Chegou a camisa nova para o Alex Alves Tonizete empata para o Vasco Vitória 3 Vasco 3 Seis gols no primeiro tempo Deve ser um jogo franco Porque o Vitória precisa Jogando em casa Sair para o ataque Para poder reverter o resultado E a favorável é o Vasco Com isso Mais uma vez o Veloso Fica no meio do gol Correto Correto Luiz Mandou repetir a falta Que o jogador do Atlético Não tinha distância Regulamentar Perfeita a interpretação De Márcio Rezende de Freire Mas Humberto ficou uma Feira Aqui no banco de reservas Do Atlético Teremos mais um minuto Um minuto de acréscimo Valdo na cobrança Veloso no meio do gol Quatro na barreira Do Atlético Partiu Valdo Batou no capricho Sobre o gol de Veloso Tiro de meta Para o Atlético O time do Marco Aurélio Conseguindo até agora Uma excelente vitória No Morumbi Aqui no Mineirão Temos quase 45 No primeiro tempo Atlético 2 Cruzeiro 1 Sobrou cotovelada Para todos os lados Agora Na frente do Márcio Do Bandeira Festa Agora o Guilherme O campeonato do Bandeira Você não viu não? Olha lá Tá cego? Me machuquei sozinho? Olha só o que fez O Espínola Brasileirão 99 O cruzamento Para o Alex Alves A sobra é do Ricardinho Na entrada da área Na sequência do lance O Cruzeiro tenta evitar A saída Valdo faz o cruzamento Escanteio para o Cruzeiro Os dois zagueiros na área Espínola Espínola e Marcelo Djan Cobrança na direção Do Miller 46 no primeiro tempo A fita Márcio Rezende De Freitas Fim da primeira etapa O Atlético Está na frente O Guilherme Foi para cima Do Espínola ali O Galo Que segurou A onda ali Vamos para o início Do segundo tempo Dois para o Atlético Mineiro Um para o Cruzeiro Quartas de final Do Brasileirão 99 Agora Muita chuva Júnior A chuva favorece A um dos dois times É Luiz O time que joga mais Na base do toque de bola Que é o Cruzeiro Pode ter um problema Até porque você não tem Uma precisão muito grande Quando está chovendo Com a grama pesada Mas eu acho que Pela disposição Que a equipe Já voltou agora Para esse segundo tempo E o Levi Mesmo já falou Que tem que conseguir Fazer com que Esse toque de bola Mesmo com essa chuva Possa ser o ponto forte Do Cruzeiro Os Carlos Félix O Cruzeiro reclamou Muito do Márcio Rezende De Freitas Ele teve boa atuação No primeiro tempo? Sem razão Sem razão A reclamação Absolutamente sem razão A arbitragem Foi tranquila No primeiro tempo Até porque O jogo também ajudou Eu acredito Que não vai ajudar Muito nesse segundo tempo Porque a chuva Que está caindo Aqui no Mineirão Isso para a arbitragem Não é bom É ruim Não tem muito jogador Fazendo peixinho Aquela jogada perigosa E realmente não é bom Para a arbitragem Esperamos que não aconteça Como ocorreu No primeiro tempo Um jogo tranquilo E a arbitragem Também tranquila Nesse primeiro tempo Guilherme fez essa conclusão Depois Gustavo Dois para o Atlético Um para o Cruzeiro Aqui no Mineirão Sai o cruzamento Paulo Isidoro Tocou de cabeça Alex Alves Fechou Tiro de meta Para Veloso E já parte A primeira orientação Do Levi No seguinte sentido Abriu o bate Ricardinho Chamando o Valdo Daí para Ricardinho Ele chuta bem De fora da grande área Bateu por baixo É um susto no Veloso Tiro de meta Para o Atlético Mas parece que o Levi Soltou um pouco mais Os laterais Agora nesse segundo tempo O Gustavo já apareceu Aqui pela direita O Donizete Já apareceu pela esquerda Você participa Da nossa transmissão Pela internet E por enquanto O melhor jogador em campo O craque do jogo Vem sendo Alex Alves Com 51,96% dos votos Guilherme é o segundo colocado Com 15,69% Valdo Tiro de meta Para Veloso Você pode ver Que o Atlético Está todo recuado Todo mundo Lando combate Está vendo Alex Caiu o Donizete Amorim Falta a favor Do Cruzeiro Uma preocupação Do Atlético É saber se o Belete Novamente Não aguentará Os 90 minutos Ele que ficou 66 dias Fora da equipe Retornou diante Do Grêmio E naquela oportunidade Foi substituído No segundo tempo Agora o Belete Além de todo o problema Da contusão Ainda teve Uma amidalite Febres Muito forte No início Ou melhor No final desta semana E era dúvida Não se sabe Se ele aguentará agora Esses 45 minutos Restantes 5 minutos No segundo tempo Torcida do Cruzeiro Calada Alex Alves Fica esperando No segundo palco Combrança fechada Milha de cabeça GOOOOOOOL É do Cruzeiro Cruzeiro Milha de cabeça O Cruzeiro Empata o jogo No Mineirão 2 para o Atlético 2 para o Cruzeiro Milha cabeceando De costas Júnior É o Milha agora Usou da experiência Né Porque ele saiu Só pra dar Aquele desvio Que como essa bola Faz a trajetória Pra dentro Tá vendo Luiz A bola foi bem batida A verdade é que ela Foi muito bem batida Porque ela superou O homem do Atlético Caiu nas costas dele E o Milha Deu aquela desviadinha Que ele é especialista Também nessa Nessa jogada Bruno Volos Esse foi o terceiro gol Do Milha No Campeonato Brasileiro E era tudo Que o treinador Lever Kup Desejava Que o time do Cruzeiro Conseguisse empatar o jogo Antes dos 15 minutos Vibração do Levy Você viu o número De tentativas De jogo aéreo E tanto o Atlético Quanto o Cruzeiro Tem levado vantagem No jogo aéreo Os quatro gols Luiz Justamente surgiram De bobeadas Essa um pouco menos Porque acho que foi Muito mais virtude Não só de quem bateu Mas também De quem finalizou Mas os outros três gols Com certeza Foi bobeada da zaga Este Alex Alves A bola não saiu Os jogadores do Atlético Pediram a saída de bola Valdo Ricardinho Tentou o lençol No Valdir Conseguiu Adiantou Condição legal Paulo Isidoro Perdeu o ângulo Mais um cruzamento A pressão é do Cruzeiro Alex Alves Caiu O juiz estava perto O Cláudio Caçapa Tira para o Atlético O Alex agora Foi fominha Tinha o Donizete De frente Ele podia ter rolado Para o Donizete Morir finalizar Ricardinho Para o Paulo Isidoro Pelo alto O Paulo Isidoro Girou O Cruzeiro Tenta a virada Com o Paulo Isidoro No meio de dois Caiu Levir Pede um pênalti Luiz Carlos Félix Não Ele tentou o Dibre Ele tentou o Dibre Aí não conseguiu Repara Ele não conseguiu O jogador do Atlético Colocou o corpo na frente Limpamente Ele aí se jogou Pedindo a penalidade máxima Não houve a penalidade máxima Só para acrescentar Luiz Carlos No lance que originou O gol do Cruzeiro A falta do Belete Ele recebeu naquela oportunidade O cartão amarelo E sai cartão agora Para Valdo Pela falta que cometeu Em cima do Robert Muito bem marcada a falta E também muito bem aplicado O cartão para o Valdo Aqui no Mineirão Temos oito No segundo tempo Dois a dois Gustavo Conseguiu a meia lua Em cima do Ronildo Na linha de fundo Foi travado na hora do cruzamento Escanteio para o Cruzeiro Acorda a torcida do Cruzeiro Levir orienta o time Agora os papéis se inverteram Parece que é o Cruzeiro Que agora joga mais Na base do entusiasmo Da vibração O Atlético está meio morno Parece que não entrou no jogo Ainda nesse segundo tempo Valdo cobre o escanteio Bruno tirou de cabeça Tem contra-ataque do Atlético Pode ser perigosíssimo Ótima jogada Conseguiu a meia lua O Belete Marques pediu no meio Belete O toque para o Marques A bola não chega nele Perfeito do Anizete Oliveira Alex Alves caiu Falta a favor do Cruzeiro Os jogadores pedem um cartão Para o Galvão E ele sai Exatamente Luiz Carlos No primeiro tempo Houve aquela chamadinha Do Márcio no Galvão E eu falei Na oportunidade Para você E para os queridos assinantes De todo o Brasil Na próxima Ele vai dar o cartão amarelo Exatamente fez agora Cartão amarelo Para o Galvão É o quinto dele E está fora do jogo Do próximo domingo Gelson está machucado No jogo passado O Edgar Atuou improvisado na zaga Paulo Isidoro Lançado em velocidade Caçapa vem na cobertura Paulo Isidoro Cortou para o meio Ganhou Mais um corte Bateu cruzado Grande jogada Do Paulo Isidoro Ele vai bem Quando ele cai aqui Por esse lado direito Sai a cobrança de falta Bola no segundo pau Galvan Outro cruzamento Agora mais alto Ricardinho pediu no meio Passa mal feito para ele Galo tirou E veio o Atlético Ficou cara a cara Saiu chute Gol É do Atlético Marques Marques faz o terceiro Marques 3 para o Atlético Vibra Veloso 2 para o Cruzeiro No passe errado Para Ricardinho Galo tocou Para o Marques Chute por baixo Do André 3 a 2 Atlético Mais ou menos Daí saiu o gol Do Miller E o posicionamento Do Miller É idêntico Falta perigosa A favor do Cruzeiro Aquela bola Que o Júnior sempre fala Que cruza na frente De muita gente Quando bem batida Tiro de meta Para Veloso Aqui no Mineirão 3 para o Atlético 2 para o Cruzeiro É um resultado justo Júnior Luiz As oportunidades Estão aparecendo E o Atlético Não está desperdiçando Você vê que o André Não trabalhou muito Mas a oportunidade Que o Atlético Teve claras Aproveitou todas elas Que toque no Marques Para o Ronildo Guilherme pede Sai o cruzamento Na direção do Guilherme Toque para trás Escanteio Para o Atlético Já foi atendido O Guilherme A torcida Grita e empurra O Atlético Aqui no Mineirão O Atlético Só conseguiu a vaga Na última rodada Vencendo o Grêmio Por 2 a 0 E contando com tropeços Cabeçada Tiro de meta Para André André está disputando Seu trigésimo jogo No Cruzeiro O goleiro Já sofreu 39 gols Temos até agora 18 gols Em 4 jogos Nessas quartas Nessas quartas de final Do Brasileirão Dá uma média De 4,5 Temos ainda Muito futebol Pela frente 21 minutos Aqui em Belo Horizonte A ordem No banco de reservas Do Atlético É para o Robert Encostar mais No Rolindo Só que o Robert Estava tentando Combate aqui Realmente abriu um pouco Mais pela esquerda Agora o Robert Gustavo Saiu o cruzamento Na direção do Miller Bruno Tirou de cabeça Giovani Daqui a pouco No Cruzeiro Número 16 Uma das revelações Do Cruzeiro Nos últimos tempos Cruzeiro buscando Mais um empate Saiu o cruzamento Na direção do Alex Alves Ronildo tira Galo Errou o passe Galo Valdo De novo Experiente Valdo Tonto o time Do Atlético Recuado Sai Ricardinho Número 8 Para a entrada Do Giovani 16 Vai ficar muito Mais ofensivo Muito mais ofensivo O time do Cruzeiro Valdo Este é Gustavo Três Para o Atlético Dois Para o Cruzeiro A bola não saiu Saiu agora Banco de reservas Do Atlético Jogadores Todos no aquecimento Todas as informações Do campo Com Flávio Júnior E com Bruno Volos Marcelo Lançamento Longo Miller Tocou de cabeça Para o Alex A bola Para no Veloso Veloso Não disputou O primeiro jogo Do Atlético Nesse campeonato Brasileiro Emerson Foi o goleiro Emerson Foi revelado Pelo Atlético Foi até convocado Por Luxemburgo Emerson Levou 18 gols Nos nove primeiros jogos Do Atlético No Brasileirão 98 Na estreia em 99 Levou 5 gols Do São Paulo Alex Alves Bola não está chegando Na frente Ele veio buscá-la Aqui no meio Baldo A marcação é do Robert Ricardinho Chutou em cima Chutou em cima do Galo E agora tem contra-ataque A bola fica com o Marques Guilherme pediu Marques optou pela jogada individual Apostou na sua velocidade Caiu Falta marcada E ficou pedido O cartão amarelo Marques Para o Espíndola O Márcio Fez o sinal Apenas de negativo Boa essa mexida Júnior Giovanni No lugar de Ricardinho Você já falou Ricardinho é um jogador Mais de combate Um jogador dinâmico Um jogador que chega bem Chuta bem De fora da área Giovanni mais habilidoso Com isso ele vai ganhar Em termos ofensivos Em 60 jogos Pelo Cruzeiro Giovanni marcou Nove gols Guilherme acreditando O Alex Alves Atuou em 17 jogos Pelo time do Cruzeiro Nesse campeonato brasileiro E marcou o gol Em 13 dessas partidas No Barradão Cinco para o Vitória Quatro para o Vasco Aqui no Mineirão Três para o Atlético Dois para o Cruzeiro No Morumbi Dois para o São Paulo Dois para a Ponte Preta Caçapa Guilherme Que bola Marques vai ficar Cara a cara Olha o gol Marques bateu Gol É do Atlético Marques de novo Numa tabela Sensacional Marques faz o quarto Quatro para o Atlético Dois para o Cruzeiro Júnior Outro erro de marcação Você viu que saíram Dois jogadores do Cruzeiro Para marcar o Guilherme Que saiu para fazer a tabela Com isso Com um leve toque Que ele deu Um toque sutil Deixou o Marques Em ótimas condições Ele teve um Um bom aproveitamento Porque chutou uma bola Molhada de fora da área No cantinho mesmo Paulo Isidoro Entrou driblando Não valia nada disso Luiz Carlos Félix Nada Não valia nada A bola Paralizada O Márcio Rezende Estava ordenando Que o jogador Do Atlético Voltasse para o seu campo De jogo Tinha quatro jogadores Do Atlético No campo do Cruzeiro Então ele não poderia Dar a saída E o Paulo Isidoro Tocou ali com o Alex Alves Entrou na área Querendo fazer o gol Mas erradamente Flávio Júnior Este foi o sétimo Gol do Marques No campeonato brasileiro E de imediato Uma consequência Com este gol O técnico Humberto Ramos Vai fazer a primeira Substituição Na equipe do Atlético Chamou Adriano Camisa número 18 Para entrar no lugar De Beletti E pediu para que o jogador Prenda mais a bola Isso complica muito A situação do Cruzeiro Porque não basta Uma vitória simples Para o Cruzeiro Tentar jogar pelo empate No último jogo Daqui a dez dias Uma quarta-feira Se realmente for preciso Porque o Atlético Abra uma vantagem De dois gols Para o Cruzeiro Seria preciso Tentar tirar essa vantagem Agora a tentativa De invasão de campo Atrás do gol Do goleiro Veloso Mas os policiais Foram bem espertos Estavam atentos E evitaram A invasão do torcedor Adriano entrou No lugar do Beletti E a torcida grita Beletti Beletti Cobrança de falta Do Giovani Veloso bateu roupa Escanteio para o Cruzeiro E essa substituição Luiz O Adriano é um jogador De criatividade Inteligente Bom toque de bola Vai aproveitar Os espaços agora Que naturalmente O Cruzeiro vai deixar Porque vai se lançar A frente Querendo tirar essa desvantagem A marcação do Cruzeiro Luiz Desde o primeiro tempo Ela é muito frouxa No sentido de dar Muita liberdade É os jogadores do Atlético Enquanto os jogadores Do Cruzeiro Não tem essa liberdade Nas armações Da jogada Robert O Atlético continua Trocando passes Robert bateu para o gol Tiro de meta para o André E dos jogadores Que estão hoje Desfalcando o time do Cruzeiro Na opinião do técnico Leber Kup Aquele que faz mais falta Evidentemente que todos Fazem falta ao time O zagueiro Cris O meio-campo Marcos Paulo Também o Dejair Aquele que faz mais falta Ao time É Dejair Valdo ganha para o Cruzeiro Cai Falta perigosa A favor do Cruzeiro Derrubado Valdo 33 minutos 4 para o Atlético 2 para o Cruzeiro Guilherme fez 2 Marcos Também fez 2 Paulo Isidoro E Miller Marcaram os gols Do Cruzeiro Sai a cobrança Do Giovani na barreira Adriano fez o desarme Agora tem contra-ataque Do Atlético Robert está livre Na frente pedindo Gesticulou Foi lançado O auxiliar Mandou seguir André Atento Saiu do gol Os assinantes Da Globo Internacional Estão acompanhando Todas as emoções De 4 para o Atlético 2 para o Cruzeiro Nos Estados Unidos E no Japão E você participando Mesmo nos Estados Unidos Ou no Japão Robert Caçapa fez a ultrapassagem 4 a 2 É um resultado justo Júnior Olha Luiz Aquilo que eu estou falando Em relação às oportunidades Quando ela aparece Para o Atlético O Atlético O Atlético vai lá E aproveita O que aconteceu Durante toda a partida Até agora Luiz Flávio Marques Agora pede Para ser substituído Bem cansado O atacante Do Atlético Humberto Rambo Caçapa Caçapa Guilherme Categoria do Adriano De novo Guilherme Errou o passo Para o Adriano Corre muito Estava atento Paulo Isidoro Volta a chover Como Bruno já falou Mesmo um gol Pode ser muito importante Para o Cruzeiro Que joga Por 3 resultados iguais Pela Cruz Paulo Isidoro 4 para o Atlético 2 para o Cruzeiro Bonizete Miller Girou Consegue o cruzamento A bola não chega No Alex Alves Pela Cruz Sai o cruzamento Para o Alex E o escanteio Para o Cruzeiro Devira acabou Não colocando Marcelo Ramos Em campo 4 a 2 Atlético Vai conseguindo Uma vantagem Importante De 2 gols No primeiro jogo Série melhor De 3 partidas Dela Cruz Cobrando o escanteio Todo o time Do Atlético Recuado Valdo De novo Dela Cruz Sai o cruzamento Desvio Galvan Tirou Bola permanece Com o Cruzeiro Miller Furou É uma previsão Muito inicial Ainda mais Pelo que o Júnior Falou Hoje Nas semifinais Teríamos Atlético Mineiro E Vitória Da Bahia São Paulo E Corinthians Mas evidentemente Que faltam ainda Os jogos de volta E até Em alguns casos O terceiro jogo Já passamos Expectativa de uma série A expectativa de uma série Sensacional Essa expectativa Vai se concretizando Ronildo Ronildo Robert Edgar tocou com Robert Ele prepara o chute Ele prepara o chute Na entrada Da área Cai Chama a falta Ela não foi marcada Alex Alves Perdeu a dividida Caçapa ficou caído Pedindo a falta Do Alex O Galo Reclama com o Márcio Lançamento ruim Para o Miller O Guilherme vai Cerca o Márcio Deu a impressão Que o Alex Tentou Alguma coisa Ali Com o Né Exatamente Deu a impressão Exatamente Ele deu aquele Aquele passe dele De capoeira Mas só com o braço Deu Tentou Deu com o braço Realmente Ele deu com o braço Atingiu o jogador Caçapa Por isso o Guilherme Estava atrás dele Pedindo que ele Tomasse uma providência Ele não viu O Márcio Rezende Não viu Mas ele não estava Perto do lance Luiz Carlos Estava perto Mas ele já tinha Passado do lance Ele está acompanhando A bola Luiz Carlos Ele estava acompanhando Da bola O lance Da bola E o lance Atrás Foi quando O jogador Do Cruzeiro Caído Meteu o braço No rosto Do Caçapa Temos quase 47 Uma vitória Importante Do Atlético Galvan Brasileirão 99 Este é Edgar A bola vem De pé em pé A torcida vibra Veloso Cláudio Caçapa Ronildo Robert Caçapa Robert Caçapa Guilherme pediu Livre Cláudio Caçapa Errou o passo Guilherme aplaudiu E o jogo acaba Eduária Coelho Quilho Cimal Ele Agenda Cbilho Álç suche Apare Zusammen